Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Tomou o poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós Sei que você vai querer ser uma de nós Olá meus amores, qual a resposta na área? Isso aí gente, muito tempo que eu tô aqui sem fazer respostas pra vocês Estão aqui agora prontos nesse Youtube Para quê? Responder as perguntinhas que vocês mandaram pra mim Lá no meu Instagram Qual é o meu Instagram? Arroba Real Me Polar Siga o que vocês vão aparecer no próximo vídeo Só responde perguntas de quem manda no Instagram Arroba Real Me Polar Então vamos lá Tô só o veneno hoje meu amor, vamos lá Simone Regina tá perguntando Você me ama? Eu não amo ninguém meu amor Eu amo só eu, o amor próprio é tudo nesse mundo Ah, tô brincando Eu amo sim gente, porque tem gente que acha que eu sou um veneno dessa pessoa Mas eu não sou um veneno, eu sou puro amorzinho Então, coraçãozinho pra você É mete esse negócio aqui Maria Emília tá perguntando Como é ser tão famosa? Então cara, depende do dia Tem dia que é bom, tem dia que é ruim Hoje eu tô no caso do dia que é bom O que é bom é se ganhar coisinha, né Se ganhar coisa de graça Na verdade o único lado bom de ser famosa É ganhar coisa de graça De resto, não tem lado bom não O Emerson tá perguntando Nicole, você que gravaria um vídeo comigo? Não O Emerson tá perguntando A Nicole sua linda Me conta qual produto de beleza você mais usa Pois tem essa pele macia e não é pra qualquer um Quero ser igual a você quando crescer Manda beijos Beijo, mano É cúspidas inimigas É cúspidas inimigas, não é É casalho Tô brincando Eu uso reboco mesmo Reboco cimento A gente passa aqui Aquele cimento cal Tem, às vezes Agar dentes na cara Pra te tirar o que Exorcizar as espinhas A gente faz isso de tudo Mas a gente tá usando mesmo É Mary Kay Mary Kay Patrocina a gente Tô precisando aqui O negócio tá foda A Natália Pinheiro tá perguntando Gostaria de saber Como você lida com os haters Tá dando um beijo Mandando um beijo Para os inimigas Tô brincando Eu lido com os haters Mandando muito amor Muito carinho Que eles vão se amar Se amar Porque a gente não fala A palavrão aqui Que é conteúdo Family friendly A Aline Oliveira Tá perguntando Nicole Meu amor Se pudesse ser outra pessoa Por um dia Quem seria e por quê? Qualquer pessoa Menos você, né? Que eu seria No caso Tô brincando Eu seria, gente Eu não sei Eu acho que eu seria Beyoncé Todo mundo quer ser Beyoncé Por que eu não posso ser Beyoncé? Acho que seria ela Beyoncé Pra ter uns gêmeos, né gente? Pra ter um marido Igual o Jay-Z Quem não queria ter um marido Igual o Jay-Z, né? Todo mundo queria, né? No caso com o dinheiro Que a beleza não dispensa A gente quer o dinheiro mesmo A Claudia Tá perguntando Nicole Como fazer a sua maquiagem linda? Faz um tutorial Beijos Claudia Cara Tem quem faz Essas que é rica A gente tem quem faz a maquiagem Claudia Quer sentar senta Não quer dar lugar pra outra pessoa O João Carlos Tá perguntando Me diga uma qualidade E um defeito De ter o Beyoncé Como gêmeo Vou pular essa pergunta A Vanessa Tá perguntando Nicole, pretende vir aqui Pro Pernambuco? Pernambuco, ó Me chama que eu vou Tô aí, ó Demorou, lá, 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 lá Vamos fazer coisa De amor e alegria Me chama Pretendo ir pra todo lugar Que me levar No caso tem que pagar Minha passagem A hospedagem e a comida Mas É só fazer isso Chamam assim Os organizadores Dos eventos Da cidade de vocês Fazem Que era a Nicole Que era a Nicole Aí eu vou, meus amores Me chamou que eu vou Demorou, lá, 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 lá Aí o Luar pergunta Nicole, como foi no começo Da sua carreira? Muito difícil Muito difícil Tive que dar Amor e alegria Demais pros outros Pra poder, né Conquistar onde eu estou hoje Tive que sentar Em muita pipoca Porque, né A gente tem que fazer Essas coisas Pra se manter Rica, fina E elegante Então, assim Tive que comer Muitos sapos Já fui muito Ana Furtado Nessa vida substituta Mas hoje em dia Não sou mais Ana Furtado Sou eu mesma De Nela Então Foi muito difícil Mas hoje estou aqui Plena, rica Mas querendo mais coisas Alcançar as coisas Mas às vezes quer o quê? Mais coisa Porque o objetivo da vida É alcançar o objetivo Mudar o objetivo Quando você alcança o objetivo Pegou? Natasha pergunta Quem você pegaria? Ted, Mauro ou Christian? Hard question Bota a foto dos três aqui Ted, Mauro Christian Ted Tem um nariz estranho Não consigo identificar O nome com o nariz do Ted Mauro gosta Cabelo do Mauro Sim, afilo é uma gracinha Fico com o Christian Que é padrãozinho mesmo Sim, garoto Sim Fico com o Christian Tem mais dinheiro dos três No caso seria o Christian Grey É o Grey? Que eu fico? É, ela não especificou Você pode querer qual é o Christian Verdade Quero o Grey Sofia Nunes está perguntando Você vai responder a minha pergunta? Não O cara está perguntando Nicole, você peida? Não O Rafael está perguntando Você gosta de animais? Não Não gosto de animais O cara está perguntando Nicole, você gosta do Rick? Quem é Rick? I don't know Rick Ah, Ricardo Ah, conheço 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 Ele está perguntando Se você gosta Então, conheço Léo Teixeira pergunta Nicole, você já ficou com algum fã? Eu posso falar isso Gente, o horário permite Eu fiquei de si Vou falar Uma vez Já fiquei de si Gente Ah, fã é fã Mas fã também é gente Então As vezes dá uma pegada De um fã Desvezinho com nada Muito bonitinho Muito garoto Então as vezes vai lá e Né? Só fiquei uma vez Gente, uma vez só Mas também Não saia dos anos Por aí não Porque muitos mil são Menores de idade Eu não quero problema Com o Ibama Depois Então Estou tranquila A Julieta perguntando Nicole, qual famosa Você gostaria de entrevistar? Ai gente A minha diva Musa Maravilhosa Taylor Swift Cara Todo mundo sabe Que eu amo Taylor Taylor Record with me Please 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 Sabe que eu amo muito Taylor Swift Gente, então Eu queria muito gravar com ela Entrevistar ela Mas tem outros famosos Que eu gostaria de entrevistar Do Youtube Ninguém Porque pra mim O Youtube é famoso O Youtube é o Youtube Tem diferença Assim O Andes não pergunta Nicole, o que você iria dizer Na frente da Beyoncé Hello Gente Esse foi O Nicole Responde de hoje A gente sabe que É muito difícil fazer Responde Tem vários anos Que eu Gente, quando eu fiz Responde Meu cabelo nem era assim Hidratado Aí depois veio o que? A seda potrocinando a gente E parece isso aqui Essa hidratação maravilhosa Que a gente tá tendo aqui hoje Com essa ampola da seda Que Enfim Gente Muito obrigado Por ter assistido o vídeo De hoje E eu amo vocês Vocês já sabem Como que faço Eu já pergunto Como que faço Seda Nicole Isso mesmo Vai lá no Instagram E segue Arroba Real Um Bipolar E deixa as perguntas Pra gente sempre Nas últimas fotos Pra gente posta Porque você sempre vai lá Leia lá E fala o arroba De vocês aqui Tá bom? Amo muito vocês Ai minha roupa tá caindo Ninguém me avisa Amo muito vocês Então o próximo vídeo Zinhos Que ó Você vai ter Responde aqui direto No canal agora Tchau 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 Tchau